São quatro horas da manhã Vem me socorrer, vem me socorrer Vem me socorrer, vem me socorrer Tire essa dor do meu peito e não deixe eu morrer Vem me socorrer, vem me socorrer Pois essa dor que estou sentindo é amor por você Vem me socorrer, vem me socorrer Tire essa dor do meu peito e não deixe eu morrer Vem me socorrer, vem me socorrer Pois essa dor que estou sentindo é amor por você Eu sei que é tarde, eu pensei muito antes de ligar Mas a tosta ficando forte, eu vim te incomodar E essa mensagem de voz que eu mando pra você É um pedido de socorro, vem me socorrer Vem me socorrer, vem me socorrer E essa dor do meu peito não deixa eu morrer Vem me socorrer, vem me socorrer Pois essa dor que estou sentindo é amor por você Vem me socorrer, vem me socorrer Tire essa dor do meu peito não deixa eu morrer Vem me socorrer, vem me socorrer Pois essa dor que estou sentindo é amor por você